Um suposto caso de estupro que colocou atrás das grades um homem considerado inocente pela família. É bem dolorido, bem dolorido mesmo. Eu sofro bastante com essa situação, bastante. Eu quero vê-lo aqui de fora, junto comigo. Glério José Bretas está preso em Araguari há um ano. O homem foi detido depois de supostamente ter abusado da sobrinha de apenas cinco anos em uma fazenda. Era aniversário dele, momento de celebração. O homem andou de cavalo com a família e neste momento o estupro teria acontecido. História é considerada pela esposa de Glério como mentirosa. Eu sei que ele não é capaz de fazer um papel desse nunca na vida, nunca, nunca, nunca. E naquele dia lá, nós estava todo mundo junto lá, nós tinha mais ou menos umas 20, 25 pessoas lá reunido. E ninguém viu isso acontecer, porque não aconteceu. Entendeu? Porque não aconteceu isso. Durante o tempo que a menina dela estava andando a cavalo, ela estava filmando. Até a hora que o tio dela foi lá pegar o cavalo, ela foi conversando com ele. E voltou, e ela andou com ela a cavalo, mas nas nossas vistas. Então isso não aconteceu. Segundo a família, a mulher foi proibida pelo marido de ir à fazenda. O sobrinho de Glério conta que o relacionamento dela com o companheiro é bastante conturbado. E que isso pode ter sido motivo para que ela contasse essa história. Essa menina foi lá e passou o dia, até a sobrinha do meu tio, passou lá o dia todo. Ela já saiu daqui brigada com o marido, porque ele não queria que ela fosse. E mesmo assim ela foi. Chegou lá, passaram o dia, divertiram, brincaram e tudo. Só que na volta eles discutiram de novo. E aí eu não sei o que deu na cabeça dele. Ele falou que ele tinha estuprado a filha dele. E coincidentemente passou uma viatura, já parou os policiais, falou e já fez a denúncia. E já pregou e já prendeu o meu tio já. Não deu nem tempo dele saber o que estava acontecendo. É conturbado, ela já perdeu a guarda do menino, acho que umas duas, três vezes já. Eles não vivem bem. Então assim, não dá para entender o que levou ela a fazer isso. Que meu tio ajudou ela muito já. Até o dia que ela veio do meu tio, ela trouxe até coisas de lá para ela comer, que sempre ajudou ela. E não sei, acho que foi um problema entre os dois. E eles estavam nervosos, não sei se tinha álcool no meio. E aconteceu isso. Só que mesmo teve lá no médico que não teve nada. Construímos lá no médico que tinha uma vermelhidão no local. E ela falou que andou de cavalo o dia inteiro. Todo mundo andou. Então, em hora nenhuma, ele saiu de perto dela para poder acontecer isso. Falar assim, não, ela esteve ali com ela. Ah, saiu para algum lugar. Não teve. Ficou à vista de todo mundo. Esta testemunha que estava no local conta que o suposto estupro nunca aconteceu. Ela e outras pessoas estavam perto de Glério no momento em que ele passeava de cavalo com a sobrinha. Era por volta de umas quatro horas da tarde, ela chegou para mim e perguntou se eu não poderia levar ela embora. Que hora que eu ia embora? Eu falei que ia por volta de umas cinco horas, cinco e meia. Aí ela pegou e falou assim, não, porque eu gostaria de ir embora mais cedo, porque eu e o meu marido, meu marido não queria que eu viesse, eu estou preocupada. Aí eu peguei e falei para ela que eu ia levar ela embora sim, que a gente ia embora mais cedo. Só que aí ele foi andar a cavalo, né? Eu, perto de mim, eu não quis andar a cavalo porque eu tenho medo de cavalo, mas ele até insistiu, o senhor até insistiu, para mim andar no cavalo, para me divertir um pouco, né? E a criança estava perto de mim e aí ele foi, pegou um banquinho porque ela queria, as duas crianças queriam andar a cavalo. Ele pôs um banquinho para ela subir no cavalo e coisas assim de 20 metros que a gente estava, porque a gente estava em uma roda, assim, cerca de 20 pessoas, entendeu? Então a gente via, não era coisa assim dele sair fora daquela rota, daquele círculo que eles estavam e eu vi a hora que ele ia para um lado, para o outro, com a criança segurando o cavalo. Cartas escritas pela mãe da menina desmentem a própria versão. Em uma delas, feita em março deste ano, a mulher conta que a filha estava brincando em uma bica d'água antes de andar a cavalo e que a vermelhidão próxima às partes íntimas da criança teria sido causada em decorrência disso. Antes de encerrar o texto, ela diz que o tio é uma pessoa boa, que fez a denúncia de cabeça quente, que a filha teria sonhado que o parente havia mexido com ela. Em uma outra carta, feita sete meses depois da primeira, a mulher diz o que realmente aconteceu e desmente, mais uma vez, a história do estupro. Ela também confirma a versão das testemunhas e familiares. Ela e as filhas foram para a fazenda no dia 15 de outubro de 2022, que a filha tomou banho na bica e, quando chegou em casa, a mulher e o marido discutiram. De cabeça quente, ela teria envolvido a filha na história, que a própria mulher considera mentirosa. Os dois documentos foram autenticados no cartório da cidade. Sem querer se identificar, a mulher falou com a nossa equipe e diz estar arrependida. Eu e o meu marido, a gente tinha discutido porque ele não queria que eu fosse, porque ele nunca gostou que eu fosse na roça, nunca gostou. Aí, acabou que a gente discutiu e eu peguei e falei para a minha menina. Conversei com ela e ela pegou e falou isso, mas não aconteceu nada disso. Arrependo. Arrependo muito. Aí ele continuou acreditando que isso aconteceu. Ah, terrível. Não só eles estão sofrendo, mas eu também estou. Por isso que eu resolvi contar a verdade. Acabar logo com isso e soltar meu time. Meu time não merece estar lá onde ele está. A gente foi para a roça, a menina brincou, se divertiu, andou a cavalo. E que nada disso aconteceu. Passado de ciúmes aquele lado, eu me livre. Aí, antes de eu ouvir, já tinha falado comigo, que não queria que eu fosse. Aí, quando eu cheguei de noite, né, dando obrigada de novo por causa disso, que eu tinha ido. Mas hoje em dia, eu me arrependo de ter feito essa burrice. Após a discussão, a mulher e o companheiro foram até a polícia para registrar um boletim de ocorrência. De acordo com a defesa de Glério, o homem foi preso em flagrante. E a prisão foi convertida em preventiva pelo juiz aqui da comarca de Araguari. Glério foi sentenciado, em primeira instância, a 13 anos e 6 meses de prisão. A defesa tentou entrar com dois habeas corpus, mas os recursos foram negados. O pedido de liberdade provisória também não foi aceito. Sinto muita vergonha de ter feito um papelão desse. Não, na hora do nervosismo, a gente fica nervoso, faz com isso a pensar. Depois que a gente vai pensar na burrice que a gente fez. No dia seguinte, a prisão de Glério, a sobrinha, veio até a delegacia de Araguari para realizar a retirada da queixa. Foram três tentativas para tentar liberar o tio da prisão, mas nenhuma delas surtiu efeito. Glério continua atrás das grades. Só falar que não tinha como retirar a queixa, porque já tinha saído a sentença dele. Aí, nós ficou sem saber o que fazer. Aí, foi onde que indicou a gente fazer uma carta e mandar. Agora, ainda está na expectativa dessa última carta que eu fiz agora. A criança passou por exames, mas o documento, segundo a família, não apresenta conclusão. No laudo não tem nada. Não tem laudo médico. O laudo médico é branco. Não tem. Esse segundo laudo aí que fala que é vermelhindão, foi mostrado dois meses depois. Então, esse laudo não vale. Só vale o que foi feito no dia lá, que não tem nada. Que é um papel em branco. Que comprova a inocência dele, porque o médico falou que não teve nada, contato nenhum. Nenhum. Só que não escreveu no laudo. Que não foi provado nada que ela foi estrupada, nada. Só que ela fala que ele passou a mão, mas ele nunca nem passou a mão nela. A Nora de Glério conta que o sogro é extremamente cuidadoso com as netas. E que jamais faria uma coisa dessas. Aparentemente, as crianças estavam bem. Eu cheguei mais tarde, porque eu estava trabalhando e meu esposo viajando. Cheguei, fiz janta, minhas filhas estavam com fome, porque a gente trabalhou o dia inteiro. Elas sentaram para comer, todas juntas, brincaram o tempo inteiro. E aparentemente estava tudo bem. Até as meninas estavam bem alegres, brincando, tudo tranquilo. Não entendo como foi chegar nesse ponto. Elas amam o avô. A mais nova nem sabe do que está acontecendo, porque não tem nem cabeça. Como que eu vou falar para uma criança? Que é o mesmo que aconteceu com ela. Ela relatou uma coisa para a criança e a criança vai induzindo, né? E vai criando na cabeça dela um certo conteúdo. Aí eu não falei para a minha filha. Ela não sabe. Ela acha que o avô está viajando. Ela chora. A gente vai todo final de semana para a casa da avó dela, mas ela chega lá e ela não quer ver a avó. Ela quer ver o avô. Ela procura pelo avô dela, sabe? Ela reclama, acha ruim, chora, porque ela quer ver o avô. E a mais velha também. Acha muito ruim. A mais velha sabe, porque já entende da situação. Ela sabe do acontecido. E ela também não consegue entender o porquê que aconteceu isso. O porquê que ela fez isso com o avô dela. O advogado de Glério vai protocolar a segunda carta escrita pela mulher. A família espera por respostas. É uma situação assim que... Eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. É uma injustiça e muito grande.